Será que é melhor ser grande ou pequeno? Você já parou para pensar nisso? Assista a história de hoje e você vai descobrir! Vivia numa fazenda um rapazinho de 16 anos que se chamava Gregório. Ele era um menino muito trabalhador e gostava muito de ajudar as pessoas. Mas Gregório carregava em si uma tristeza. Ele era muito pequeno e por isso as pessoas com as quais ele convivia nunca aceitavam a sua ajuda, inclusive os que viviam mais próximos dele. Gregório, meu filho, sua mãe já está indo ajudar o seu pai a lavrar a terra. Posso ir com a senhora? Já tenho idade suficiente para ajudar no campo. Meu filho, talvez na cidade você consiga algo para fazer, pois para lavrar a terra é preciso de gente forte. Você é muito pequeno, Gregório. Coitadinho do pequeno Gregório! Ele ficou muito triste, pois as pessoas nunca precisavam da sua ajuda. Por isso, um dia, enquanto sua mãe trabalhava no campo, ele resolveu ir até a cidade em busca de uma oportunidade. Enquanto andava pelas ruas, à procura de alguém que precisasse do seu auxílio, ele encontrou um chefe de tripulação e saiu correndo ao seu encontro. Senhor, por favor, deixe-me ir convosco para vos ajudar nas novas aventuras marítimas que é a vez de enfrentar. Ah, 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 ah! Pobre menino! Aqui não se empregam os recém-nascidos. Você não tem uma má aparência, mas é muito pequeno, meu amigo. Apesar de ter sofrido mais um fracasso, Gregório não desanimou e seguiu o caminho pela cidade. Aonde irei agora? Hum, já sei. Estão dizendo por aí que o rei estava precisando de guardas. E se eu me oferecer para ser um deles? Super animado! Gregório seguiu o caminho até o Palácio Real para poder falar com o rei. Mas era muito difícil ter uma palavrinha com o rei. E sendo ele tão pequeno, como iria convencer os guardas de poder entrar e falar com o próprio rei? Enquanto pensava no que ia fazer, teve uma surpresa. Naquele dia, o rei resolveu dar um passeio pela cidade e escolheu passar justamente na rua em que Gregório se encontrava. Não perdendo nem um segundo de tempo, correu em direção ao rei. Meu rei! Que surpresa e alegria vos ver aqui entre nós! Oh, meu filho! A alegria é minha de estar com os meus súditos. Vossa majestade, queria vos fazer um pedido. Eu queria muito vos servir mais de perto. Será que eu poderia ser um de vossos guardas? O rei ficou espantado diante de tal pedido. Mas ao mesmo tempo, encheu-se de compaixão e disse para o menino. Meu filho, façamos o seguinte. Os guardas reais fazem treinamentos todos os dias pela manhã. Você poderá vir nesse horário, mas digo desde já, que não acontecerá nada mais do que isso. Infelizmente, você é muito pequeno e não poderá ser um guarda-real. Gregório não podia se conter de tanta alegria! Que bondade do rei! Passaram-se os dias e Gregório não deixou de comparecer em um só treinamento da guarda-real. Porém, uma dúvida começou a assaltar a sua alma. Que alegria poder fazer parte desses treinamentos! Mas eu nunca seri guarda do rei. Isso aqui não será tudo inútil? Acho que o rei só fez isso para que eu não o perturbasse mais. Nesse momento, Gregório começou a ouvir um barulho diferente. Eram tiros de armas de fogo! Os inimigos estavam invadindo o castelo! E agora, o que fazer? Gregório, cheio de coragem, correu em direção ao perigo para defender o rei. Como ele era muito pequeno, as balas não atingiam. Por isso, ele foi aos poucos se aproximando cada vez mais do inimigo, a fim de render o chefe e acabar com aquela invasão. Quando faltava apenas poucos centímetros para alcançar o chefe dos inimigos, Gregório foi atingido pelas costas e caiu do cavalo gravemente ferido. O pequeno menino não resistiu ao ferimento e entregou sua alma a Deus. Mas, uma surpresa o aguardava! Meu filhinho, meu pequeno combatente, porque lutastes corajosamente para defender o bem na terra, eu lhe dou um prêmio muito maior do que se tivesse continuado a viver entre os homens. Meu filho, porque fostes pequeno na terra, eu lhe armo não só um guarda-real, mas agora lhe faço um guerreiro no céu. Nosso Senhor diz no Evangelho, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Gregório soube se fazer pequeno aqui nesta terra, nos braços de Nossa Senhora, aceitando com resignação os fracassos que lhe eram enviados todos os dias. Vamos pedir a graça de sabermos ser filhos pequenos nos braços de Nossa Senhora, para quando chegarmos no céu, sermos verdadeiros e grandes filhos e combatentes dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, Já que a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos.